Não ganhou Já tá gravando mano Bora bora hein rapaz Começamos mais um vídeo aí ó Tirar combate aí ó E aí já tá com a carretina desigeada aí de linha aí Branca com a roca de linha aí Já subi pra que? Partiu o campinho Tirar esse combate aí Bora bora Vamos ver se nós cortamos A equipe nordeste tá aí, né, bro? Só tá faltando o Gabriel. O Gabriel não vem hoje, não. Bora, bora. Chega lá no campo pra mostrar pra vocês. Olha lá, Thiago. Thiago, aí vai subir essa raia aqui. É raia ou o que é isso aqui? É raia. Parece um peixinho. É todo peixinho, hein? Thiago vai tá jogando aí, ó. Todo azul aí. Tecnologia Smurf. Tecnologia céu azul. Todo dia azul aqui. Deixa eu ver essa linha aqui, hein? A gente vendo aqui é brabo, hein? Será que o Thiago vai cortar um aí com essa daí? O momento é cortar a palma não muito, hein? Eu dou a capa já. Bora, bora. Chega lá no chão. Mostra a linha, né? Não, você não pode não. Momento a capa aí, ó. Tá vendo a capa do Rio. Bora, bora, hein? Vamos embora mesmo. Vai, anda, mano. Ninguém tá com seu pé, não. Vem indo das pipas aí, ó. Vem no bolso. Ó, tá chegando no campo já, hein? Será que tá tendo pipa lá? Os caras soltando, sabe? Já com a carretera dela aí, ó. E outro mundo aí. Bora, bora. Partiu. Vem no peixinho, ó. Ó, bem, bem, a chaveira no Mengão aí. O peixinho aí tem um bem em cima também. Tem combate de ralar. Tem uma lá e tem uma aqui em cima. Ele vem cortar um aí, hein? O Thiago tá aqui também, subindo a raia dele. Tá subindo a raia dele aqui, ó. Só meter a linha, tá? Menem aqui do lado aqui. Tem que folgar mais, né? Já tá metendo uma linha na raia aí. Cortar para o menos uma aí, hein? A cabeça tá muito pra frente, né? Não, pois é, não é? Não, pois é, não é? É só a reitar o cabrecha. Só meter a linha agora. Ele tá cortando para o menos uma aí, hein? Eu vou bem em cima dele lá. A gente tá subindo aqui. Vai ter linha, vai, vai ter linha. Olha a pipa, a raia do Thiago aí. Isso é, dois, três contra a uma? A raia do Thiago já tá no outro lado, o cara já tá vindo em cima dele já, o Thiago. Ele já corta uma com essa raia aí. Tá vindo em cima da raia do Thiago lá já. Vamos lá, hein, Thiago. Vamos cortar uma aí. Tem que folgar mais, né, Thiago? Vai, vem já, eu vou para o outro. A gente tá subindo na raia do Mengão aí. Thiago, eu tô por cima da pipa lá. Vamos ver se o Thiago corta, hein? Tá na linha. Tá na linha, tá na linha. Vamos ver se o Thiago corta, hein? Tá na linha, Thiago. Ah, o Thiago tomou, Thiago. Caralho, o cara tá cortando todo mundo lá, hein? Tá cortando todo mundo, hein, Thiago. Vai, vem, tenta cortar lá agora. Vai, olha a vez de Brana. Já tomou o rel aqui. Valeu, valeu. Vai, 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 vem, vem tirar combate, hein? Vem, subiu a dele lá. Tem uns peixinhos lá embaixo lá. E tem um aqui, vem de cima aqui. vai, tira as relas ai chega pra parada bb que vai em cima, pode ficar falando ta no aula, ta vindo já o que você não tem, o seu talento? vai meu filho, ele ta bem em cima vai, tira as relas, representa ai corta ai que tem aia que morre lá ai olha uma peixinha, uma raiola subindo lá embaixo e ai Breno, vai descendo aquela? olha o cara vai descendo na tua ai olha lá velho, vai descendo sai de Breno de Bicana ai, ta vindo bem em cima da de Breno lá o cara ta afundando na tua Breno vai descendo na tua geh olha que precisa cupboard leva a cê de Breno ai brother olha o som na tua Breno entra descendo na tua Breno lá olha o mitoNews lesbendo corta ai Onde está focando? Vendo por baixo, os caras estão por cima lá. Mas eu vendo o corte está aí. Ah, bem tomou o relo. Minha tropa não está representando não, está só tomando o relo aí. Achei para lá, bem tomou o relo lá embaixo. Puxa não, puxa não. Só enrolar. Olha lá, para lá, tem a tomou o relo. Bem tomou o relo aqui. Eu vou erguer outra aqui. Eu vou erguer uma aqui para ver se corta aí. Ver se eu vim buscar aí. E agora os menores que não cortam ninguém. Sou ver. O Thiago vai gravar o relo aqui para mim. Agora bota. Grava aqui, Thiago. Deixa o próximo aí. Ficar subindo lá. Vai, deixa eu soltar. Deixa eu soltar. A mãe subiu lá também. Está gravando. Entra aí lá para o outro lado, mano. Aí nós tiramos a rela aí. Não, é que ele está caindo. Eu não quero curar tudo não, cara. Está vindo, está vindo. Está vindo já? Está. Está. Vamos lá, rapaz. Eu estava vindo lá em cima da frente. Vamos lá. Vamos lá, rapaz. Eu estava vindo lá em cima da frente. Lá em cima da frente. Está alto. Está alto. Quero ver. Quero ver. E aí 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 Vinguei aí O cara cortou o Breno aí Ó subiu e cortei aí Tentar cortar mais um aí E aí Bora bora os caras subir aqui ó Pra tirar combate comigo aqui A minha tá lá até a Bicão lá Eu cortei Um aja aí hein Tia E aí deixando os caras não ali não Breno tá ali Breno Deixa o Breno lá E aí Bora E aí 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 eu tô gravando mas não gravou não, mas cortei umas três aí, mas não gravou. Olá, rapaz, eu erguei outro aqui, hein? Erguei outro aqui, hein? Tomei o relo pra abrindo lá. Pus deixando a linha de banho sem querer ali. Sem querer não, né, querendo? Aí eu vou tirar combate com as que tem lá embaixo lá. Vamos ver se nós corta aí, hein? Eu cortei umas aí, mas não tava gravando. Pra mim tava gravando. Mas cortei uma galerinha aí. Bora lá, rapaz. Tirar combate ali. Arraio lá, descendo lá já. Vem lá. Vem lá, vai lá swatcha-la pizza poxa aí. kinda pra trás, olежante. Asi está na área. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL